Estamos aqui no top par Pum! Moto táxi das celebridades voltou ativa Fala o número aí pra te chamar 88-299-29 Só? Pivete Moranjo está de Lezeira Lezeira hoje Maior o tempo Mas os graus estão continuando Mas é assim que começamos mais um vídeo Da família da Monazis pra vocês Pode chover Pode relampejar Como é que é os memes aí Que eu não sei Eu have two vezes Relampejobs Não sei Mas é assim que começamos mais um vídeo Da família Itabu na City pra vocês Começando com uma outra coisa das celebridades Abriu o tanque Cruzou o braço Fechou Quero ver ligar Quero ver ligar Quero ver ligar Vai acertar, vai acertar Vai acertar Vai acertar Pronto Coloque vai acertar Toma Carga a fala Na velocidade da luz Menino Você quer passar o canteiro E voar lá naquele Vamos ver o nome daquilo Que é a palmeira Menino de ancho Fernandão Quer tomar o posto de Moreira Só vive no zerinho Abriu Cruzou Cruzou Tá muito devagar Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? É, eu falei Tá muito devagar Quero ver se acabar com o fundo dessa moto aí Agora vai, agora vai Derrete, derrete Derrete tá Tá calejado Tá Tá enferrujado, é nego É porque vai chover Agora disse que acerta Abriu o tanque Cruzou Fechou Ligou Ih, vai bater, vai bater Vai bater, meu Deus do céu Tavam os dois Meu Deus É que tirou devagarzinho Tirou devagarzinho Menino, menino Segura aí Menino, menino Segura Eles estão muito acelerados Menino, menino Menino Estão muito acelerados Menino Vixe, Moreira Menino, viagem A roda tá parada Cruzou Acabou Ligou E foi os dois Os dois Os dois Quero ver Os dois Os dois Os dois Os dois Os dois Vai ver de Nike, vai Nike, fecha, fecha, liga, foi a, foi o chifre de, oh, desculpa, negu, foi a gaia direita, que acabou, marcha, marcha, não faz assim não, marcha, Batman e Robin, Batman e Robin, você conhece Batman e Robin, eu não vou devolver tudo que eu faço ao modo de ver, é mesmo, é, quero ver, Batman e Robin, que bom, o menino controla essa banda, senão você vai passar direto, menino, está muito, está muito, espera aí, deixa eu clarear mais aqui, está muito escuro, Toma, controlou, Ele falou que ia devolver tudo, que pintou, que fez sua mão com ele, toma, Ave Maria, amarrou tudo, Olha o moto táxi, olha o moto táxi, segura, Olha o moto táxi, olha o moto táxi, olha o moto táxi Saiba, saiba, sai, bolo, vim, maré, maré, fumada Vem, a nova modalidade, o moto cruzado, Controla, Vai embora, vá, chamou no zerinho Chamou Vixe Ave Maria Meu Deus do céu Você tá doido Vê quem que gosta Controlou Tem uma coisa picando ali Eu acho que é o kit Cadê galera Tá toda na outra pista Deixa eu clarear aqui pra vocês Vixe, vem Nego Ney Foca, desgrama Aí Nego Ney Controla, controla Olha ele aí Parou a leveira, acabou a leveira Toma Vamos junto, vamos junto Fala o Mivete Moreira aqui Sai Só os graus daquele modelo Onde é que você tem, ó Já travou Ele hoje virou titã Vocês escolheram no enquete que ele fez Nego Ney Calma aí Calma aí, viu meu filho Cadê ela Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado O pé da marcha é o de lá Do freio de cá O pé da marcha é o de lá O freio de cá Pra quando você virar assim Pode deixar Olha lá, olha lá Vai Nego Ney Desgraçado Fortuna Quem lembra dessa fortuna aí Toma Toma Veja Veja Se é peão É peão Controla como o menino Tô tonto Tô tonto Se não fosse vermelha Ela ia direto Aí quando é vermelha Ela ia logo cair Vim, vete, Moreira Marcha Com o calcanhar Vamos descer Vamos descer Ih, 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 ih Deu erro Desceu Menino Menino, menino Meu Deus do céu O controle está muito rápido Toma É família Itabonacite Tordinha, vai dar comida Preta potinha É preta Preta As forças vermelhas Você podia sair da frente Acendendo a luz Do Top Park Por que, hein Hoje não teve Um ponto só maravilhoso Porque o tempo está como Nubladão 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 Mas teve aquele tiquinho ali Que deu sempre Maravilhoso E os graus rolando Já são Seis e vinte da tarde E o grau Não pode parar, né Tem aquilo ali Caio Caio, você não sabe Não pode empinar assim Caio Não faço Porque você não sabe Caio Se não quer ir para a igreja É todo ralado Não é, Caio Não está preto, meu Deus Olha lá Olha lá Olha lá O Bogolódi não sabe A preta sempre continua A preta é mais potente Corre mais Empina mais Olha lá Travou tudo Ave Maria Ave Maria Meu Deus Isso é família Itabunacitia, velho Olha lá Que desgrama Meu Deus do céu Que desgrama Que desgrama Que desgrama Que desgrama Você está doido Para finalizar Para finalizar Com essa coisa ali Ave Maria Será que ele vai voltar Para subir? Será que ele vai voltar Para subir? Vá 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 Passa que nem um avião Vá Vá E é assim que finalizamos Mais um vídeo Da família Itabunacitia Obrigado, meu Deus